Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, trazendo pra vocês um vídeo de NBA 2Gay 22, mas um pouco diferente Trazendo uma gameplay aí no parque, quero começar a trazer mais gameplays do modo online aqui do 2Gay, né? Eu sei que a gente tem, nós brasileiros aí, nós sul-americanos, no geral temos dificuldades aí por conta do delay Então, na maioria das vezes fica difícil fazer uma gameplay boa, né? Porque tem problema no arremesso, é difícil se acostumar, é totalmente diferente de você jogar o modo carreira Fica muito mais carregado o arremesso, tem que saber o tempo certinho ali pra se posicionar e poder fazer o release Então dificulta bastante fazer o gameplay, mas mesmo assim eu quero tentar trazer essas gameplays do modo online Porque é bacana jogar, mesmo com o delay, o delay atrapalha muito, mas é um modo divertido, o modo parque, o modo hack também Que eu já gravei aqui, vai sair logo logo, talvez até no mesmo dia do vídeo do parque aqui Já saia um vídeo do modo hack também, que sofremos lá também com o delay Qualquer modo, seja o Maitin, seja o parque ou seja o hack, a gente vai sofrer aí com o delay Nessa partida aí, e na do hack também, eu não tive um desempenho espetacular Eu fui muito mais coadjuvante, mas nessa partida aí do parque que vocês estão vendo, eu joguei com o BR Enfrentando dois BR, eles pararam ali em mim, porque no meu nome eu coloquei Anthony, né? E entre parênteses assim, entre chaves, BR É até legal se você também, na sua plataforma que você estiver jogando, seja Playstation 4, PC ou Xbox, né? Colocar uma identificação assim de BR Coisa do tipo assim que seja fácil pra identificar você como brasileiro Porque os caras acham mesmo, cara Eu tava ontem lá, totalmente perdido ali no parque, procurando uma gameplay pra fazer, procurando uma partida Esses caras apareceram, me chamaram ali pra fazer um grupo e tal Então, deu uma gameplay interessante aí O delay foi menor do que se eu tivesse enfrentado o gringo Mas continuou o delay, obviamente, não dá Porque os servidores não estão aqui na América do Sul Os servidores estão lá nos Estados Unidos Então, independente de eu estar jogando com um brasileiro Vai continuar tendo delay Ajuda, né? A não ter tanto delay Mas continua tendo, né? E essa partida aí, cara, consegui matar um green, se eu não me engano Tá aí o nego Saulo invadindo e dunkando pra cima de mim Novidade, né? Eu recebi uma dunk na cabeça Seja no MyCareer, até no modo online também Eu recebo dunk na cabeça Mas, cara, os BRs, o estilo de gameplay é totalmente diferente, né? Os caras tentam passar mais a bola Tentam jogar mais em grupo Tentam ser mais coletivo ali no jogo Mesmo jogando parque ou jogando rec Eles tentam passar mais a bola Diferente dos gringos, né, cara? Que a maioria são uns cuzão Os caras tentam resolver sozinhos Se você erra um arremesso, eles acham que você é lixo Eles não passam mais a bola pra você Eles tentam resolver tudo sozinhos Eu acho, cara, isso é uma putaria Sem falar que no PC tem um problema com os hacks, né? Aí foi o momento que o bruxo ali Que é o cara de chapéu azul e rosa Caiu da partida, infelizmente Aí assume a inteligência artificial do jogo Que vocês sabem que são... A inteligência artificial do 2K É uma merda, né? Então, basicamente ali o Saulo Tava sozinho agora nesse momento E a minha dupla tava ativa E eu também, né? Obviamente Então, na teoria era pra ter ficado mais fácil Mas a inteligência artificial defende Que é uma beleza Aí no momento que eu dou uma tijolada, né? Cara, esse é um dos problemas, né? Do delay que é se acostumar com o time do arremesso, cara É complicadíssimo Eu tirei a barrinha porque A barrinha atrapalha mais ainda, sinceramente Porque você fica se baseando ali No time que aparece da barrinha E é pior ainda Porque com o delay Aquele tempo é enganador Porque você pensa que a barrinha tá subindo Mas ela já subiu tudo Então eu evitei usar a barrinha nessas gameplays De certo momento De certa maneira Ajudou Mas fica bem mais difícil, né? Ainda mais porque também É só pra falar aí Essa dunk maravilhosa do Paulo Que pelo jeito tem um canal na Twitch Apareceu ali TWT, né? Pelo jeito ele tem um canal na Twitch Não sei E também não sabia na hora, né? Aceitei o convite Porque eu vi que eles eram BRs também Pelo nome e tal Então aceitei fazer essa gameplay com eles Mas voltando ali pro arremesso É complicado, né, cara? Você tem que ficar... Ainda por cima não tem a vibração do controle Que tem no modo carreira Inclusive já foi... Olha, no momento que eu dei o green aí, ó Fala dele Greenzaço, mané Então eu fiquei bem feliz Da hora que eu dei esse green Falei, cara, acho que agora acertei o time Que nada, velho Que nada Ainda precisava me acostumar Muito mais ainda com o time do arremesso Vocês vão ver em gameplays futuras aí Então, como eu tava falando Ainda por cima no modo carreira Tem a vibração Que quando o controle vibra ali É a hora que geralmente você tem que soltar O... O arremesso, né? Soltar o quadrado Ou então no analógico Se você arremessa pelo analógico E você é maluco, né? Mas tem gente que arremessa pelo analógico Mas a maioria arremessa no botão E quando vibra ali o controle É... Quer dizer que tá na hora de você soltar Ou tá próximo de soltar o release, né? E agora aqui no parque Também no rack Qualquer modo online Eles tiraram o modo vibração Porque... Adivinha? Hacks, né, cara? Sempre aí querendo fuder com o jogo Já que estava usando aquele zen, né? Não é bem um hack Mas é um auxílio ali Não deixa de ser um hack, né? Que com o analógico E a vibração do controle Ele dava green o tempo todo Então... A 2K teve que... Pra resolver esse problema Teve que tirar a vibração dos modos online E aí com certeza Dificultou muito mais a vida De quem tava se habituando A arremessar sem barrinha Como é o meu caso Mas é uma questão de costume Prometo pra vocês aí Que em gameplays futuras A qualidade vai estar melhor, né? Vou tentar matar mais bolinhas Vou tentar ser um pouco mais agressivo Mas nessas gameplays Eu fui realmente mais coadjuvante Tanto na partida do hack Quanto também na partida aí do parque Olha só A inteligência artificial Nesses momentos é que é boa, né? Por exemplo, ali o cara deu um... Um putback, né? Geralmente o player não consegue achar o time Pra fazer o putback E a CPU acha tranquilo Porque eles não tem delay, né? Aí o Nego Saulo ativou o takeover Aí ficou praticamente impossível Parar ele ali debaixo do garrafão Porque ele tem aquela de... Eu acho que é aquele take ali É o de post, né, cara? Então ele não chutava pra três Mas ele tinha um jogo forte ali dentro do garrafão Então... Olha só, cara Olha só Fui jantado ali, né, cara? No giro Então ele tem um jogo muito forte ali de interior De finishing Ele deve ter bastante bad de finishing Eu não vi ali ainda É... Então ficou bem difícil parar ele ali Debaixo do garrafão Eu até tenho bastante defesa Lá, vocês já sabem, né? Eu tô usando a build ali Do My Career A build do AJ Aí eu tentei um arremessinho, ó Early Cara, e pra mim Eu fiz o mesmo time Do que no momento do green, cara Mas vocês viram ali Que deu early, né, cara? Então Eu tô com a defesa decente Tô com as bads ali Que vocês estão ligados Mas mesmo assim ficou difícil parar Ele com take, né? Sem take até tava conseguindo Mas depois que ele ativou Realmente ficou difícil Nesse momento ali, ó 18x13 Tô com 5.7 rebotes E uma assistência Fui pro quick first step Bronze Mas passei voando E fui pra cravada Pra cima do negociado Achei até que a gente teria Uma reação, cara Nessa partida A gente começou Se não me engano Agora vai ter mais uma sexta Seguida nossa Se não me falha a memória O TWT ali ficou O Paulo, né? Tentou ficar no isolation Pra cima da CPU Mas Cara, com o delay E a CPU marcando Velho, é foda, cara É difícil Aí a dunk do Paulo Aí a gente diminuiu a diferença Pra um ponto Tentei uma steel ali Não deu certo Aí o negociado Foi pro x1 ali pra cima E aí realmente Fica complicado Ainda mais que ele consegue Pegar o rebote, né, cara? E essa sexta aí dele Pra mim foi absurda, cara Foi absurda Eu sei que ele não tem culpa, né? A 2K Que é sacana Às vezes Olha essa bola Que ele acertou ali, cara Eu tava totalmente Em cima dele O cara conseguiu Fazer aquela sexta Depois ele partiu Com uma dunk Em isolation E conseguiu Aí depois Agora nós vamos Para um 3x3 É... O 3x3 É... A posse muda Independente se você Fizer a sexta ou não Diferente do 2x2, né? Que se você continuar Marcando pontos É... A posse Continua com você, né? A gente Praticamente foi É... Enfrentando os mesmos caras Ali o bruxo Tava na partida Que tinha caído Na outra Dessa vez ele não caiu Mas caiu um dos companheiros dele Como vocês puderam ver ali Tava AI Player Eu tô com o Nego Saulo E com o Paulo Aí nesse trio É... Aquele com a camisa Do Caruso ali Que acabou caindo Virou um AI E esse Kalec Entrou também Pra fechar o trio deles Kalec também É BR, cara E nessa partida aí Ficou muito disputada Também até o final Eu tentei aí Já matar uma bolinha de 3 No começo Quem sou eu também, né, cara? Já tentei ali no começo Deu slight early, cara Cara, pra mim Todos os arremessos Que eu tentei É... Eu senti que ia cair, cara Porque é basicamente O time que eu solto Lá no My Career E na maioria das vezes Eu faço o green, né? E... Não tava dando certo, cara Não... Tava bem difícil mesmo Acertar o time sem a barrinha Pra quem não sabe também Sem a barrinha Tem um boost de arremesso, né, cara? É... Eu não sei quantos porcento Ó, e mais um slight early Não caiu É... Pra quem não sabe A... Se você ficar sem a barrinha Dá um boost de arremesso Então por isso que a maioria Dos jogadores aí no parque Também no rack Tentam arremessar sem a barrinha Porque dá esse boost Não é porque é pra deixar Mais difícil, não Se o mais fácil Se o boost fosse com a barrinha Eles jogariam de barrinha Então... É porque tem esse boost, cara Então quando você realmente Domina o arremesso É... Online E com o delay, cara É... Fica... Você fica praticamente imparável Ali, né E por isso que os... Os norte-americanos aí Os gringos Jogam tão bem, né E matam tanto o green Porque pra eles É praticamente o tempo de release Que eles fazem no MyCareer Porque eles não tem o delay Matam aqueles greens absurdos Green contestado É... Green dando giro Green fazendo step back Movimentos que os BRs Dificilmente conseguem fazer Por conta do delay Por conta do time De acertar esse boost de arremesso Se já parado É difícil acertar esse arremesso Imagina girando Fazendo pirueta Fazendo giro Fazendo... Sei lá Arremesso É... Step back Enfim, cara Então é realmente mais difícil É... Acertar esses arremessos Bonitos Assim por dizer, né Cara Aí quando eu pego Um rebote ofensivo E olha aí Olha só Olha só Que jogadinha No green E foi pra 3, hein E foi pra 3 Cara Uma coisa é certa, velho A satisfação De acertar um green No parque No rack É muito grande Cara Olha a dunk Que acertou o bruxo Ele é um slash Ele é um two way slash Em playmaker Ele não chutava pra 3 Mas ele tinha uma velocidade Uma explosão Em direção ao aro Muito grande Mas eu consegui marcar ele Muito bem Até porque o nosso jogador É alto E tem bastante defesa Então não tive problema nenhum Pra marcar ele ali Nas infiltrações Nessa bela assistência Que eu dei ali pro Saulo Maravilhosa No assist Então A satisfação De acertar um green É muito grande A satisfação Tanto no rack Quanto no pack É realmente muito boa Só que é difícil Fazer isso Quando você realmente Se habitua A acertar os arremessos Olha Dunk Trazer o jogo 10 a 9 Então a satisfação É realmente muito boa Então por isso que vale a pena Quem tem tempo Quem quer fazer conteúdo De 2K também Se você estiver nos consoles Melhor ainda No PC É realmente complicado Por causa dos hacks Acho que inclusive Uma partida que eu gravei Tinha um hack No hack Então vocês vão ver É difícil Mas se você estiver no console E realmente tiver tempo Treine E vá atrás Se você realmente quer Melhorar o jogo Melhorar no jogo Online Se você é um cara Mais de carreira Mais de My League Mais de My GM Aí realmente não tem problema Pessoal Fico por aqui Essa foi uma das Primeiras gameplays Do modo park Logo logo Talvez até no mesmo dia Que sai essa gameplay do park Já terá a gameplay do hack Um abraço Valeu Deixe seu like Comente aqui embaixo Se você quer ver mais gameplays Desse modo online Se você quer ver com outras builds Também Eu estou trazendo da build Do My Career Mas se você quiser ver builds Também De outros estilos de build Deixe aí Nos comentários Beleza Um abraço Valeu E até a próxima E até a próxima